Encheira o vaso de fogo e poder Vaso engorcado não recebe poder Desengorca o vaso pra ver se encher Vaso engorcado não recebe poder Desengorca o vaso pra ver se encher Se você pedir, ele vai te dar Se você bater, a porta vai se abrir Se você descer, ele vai encher Encheira o vaso de fogo e poder Se você pedir, ele vai te dar Se você bater, a porta vai se abrir Se você descer, ele vai encher Encher o passo de fogo e poder Receba aí a bandeira da vitória Receba aí a bandeira da vitória E assim nós te louvamos e te adoramos Em nome de Jesus Ainda de pé Quero deixar o presente de todos Que se encontrem a culpa e triste Dezessete que diz assim Porquanto ainda que a figueira não floresce Nem haja fruto da rede O produto da oliveira minta E os campos não produzam mantimentos E nos corrais não haja vacas Todavia eu me alegrarei no Senhor E surtarei no Deus Da minha salvação Amém? Eu não sei como os irmãos chegaram aqui Nem tampouco eu quero saber Eu só sei que a tristeza ficou Da porta pra lá Porque aqui é lugar de alegria É lugar de vitória E é lugar de milagre Amém? Eu sei que hoje é festa Vamos tentar abrir a adoração Sei que o costume é o emita Água É o pastor conhecido É assim que todos vocês me ajudam a adorar o nome do Senhor Amém? Amém? É a feira Precisa Na chuva Meu coração Tem sede de ti Quem deu E Deus meu Na igreja Na igreja A 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 igreja Precisa Na chuva O meu coração Tem sede de ti Quem deu E Deus meu Vida com Deus Senhor Jesus Em uma chuva Neste lugar Em teu rio Senhor Jesus Em um lugar O meu coração E Deus meu É a feira A igreja A igreja O meu coração Neste lugar O seu amor E a ser Precisa A sofrer, Senhor Jesus Me ajuda, é te usar E tem o meu filho, Senhor Jesus Me ajuda, o meu coração E tem o meu filho, Senhor Me ajuda, o meu coração E tem o meu filho, Senhor 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 E não faz o meu coração E as notas vão ser o meu Deus Amém? Não é porque hoje é festa que você não pode dar glória a Deus Não é verdade? Nós viemos aqui um homem tão somente Para adorar e agradecer o nome daquele Que é fiel, que é poderoso Que vence todas as batalhas por mim e por você Amém? Eu peço que a senhora nos faça ajeitando aí Como Jesus se preparando Enquanto isso eu convido a nossa irmã Andréa Para estar louvando Já vamos dando logo a oportunidade Amém? 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 Se tu estás a mim, Senhor, podes perceber que estou, podes ver se há em mim, verdadeira dor. Se tu estás a mim, Senhor, podes perceber que estou, podes ver se há em mim, verdadeira dor. Quero te adorar, linda para que ele não floreça. Quero me alegrar, mesmo se dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça. Quero te adorar, linda para que ele não floreça. Quero te adorar, linda para que ele não floreça. Quero te adorar, linda para que ele não floreça. Quero te adorar, linda para que ele não floreça. Quero te adorar, linda para que ele não floreça. Quero te adorar, linda para que ele não floreça. Quero te adorar, linda para que ele não floreça. Quero te adorar, linda para que ele não floreça. Quero te adorar, linda para que ele não floreça. Quero te adorar, linda para que ele não floreça. Quero te adorar, linda para que ele não floreça. Quero te adorar, linda para que ele não floreça. Quero te adorar, linda para que ele não floreça. Quero te adorar, linda para que ele não floreça. Quero te adorar, linda para que ele não floreça. Quero te adorar, linda para que ele não floreça. Hoje em dia Se eu não quero a mim Se eu não se valer, não estou fiel na minha vida Não é fiel, Senhor, eu sei que não é fiel Não é fiel, eu não vou Eu sei que não é fiel E o que eu sou merece É o que eu sou merece É assim Fiel é o que eu sou merece 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 Pode impedir aquele que é fiel De subir voando para os altos céus Quando ouvi Jesus, seu nome está em paz Quando o que eu sou merece É o arrebatamento É Jesus louvando para levar seu povo O Espírito Santo, a gente do céu Conduzindo o noivo A alegria eterna para a igreja Mas para quem ficou na terra é só tristeza Fiel é o que eu sou merece 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 Destruindo todas as animais e gentes Tudo à sua frente O verde da floresta Sem corpões que saírem E os seus materiais Desde o céu azul e negros Terra, dentro e o doce Então erupção O barulho do mar se transforma em gerbindo O sol e o índice É final da sua luz Conseguinte a lua pede sua beleza O mundo inteiro chora lágrimas de fé Vindando em desespero Cadê a igreja Podem não avançar Que entrega o amor a paz A liberdade Podem não avançar Que chora os joelhos Pega a humanidade Podem não avançar Que entrega o amor a paz A liberdade Podem não avançar Só se declarar Que a igreja Vim praFaS do Céu Está escrito Que vai se cumprir Quem falou não pregir A igreja vai assumir Está escrito Que vai se cumprir Quem falou não pregir A igreja faz Oh, aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Quando isso acontecer, eu arreglar também É Jesus voltando pra levar seu povo O Espírito Santo, a gente do céu Quando fica noiva, o prazo do doido A alegria eterna para a igreja Mas pra quem ficou na terra é só tristeza Jesus veio todo o chão e sofrimento É o mundo após o ar embalamento A terra superaquecida, a geleia ser reteu Seu amor, a alma, a força, o mar e os naves O antigo pacífico, o índigo transporta Causando as enchentes, destruindo Colocadas, animais e gentes, toda a sua frente O verde da floresta, silva, o mar e os naves A religião, vistas nucleares, fecham o céu azul e defesa Terra, brilho, 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 brilho O barulho do mar, o barulho do mar e os naves O verde da floresta, silva, brilho, 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 brilho A igreja O verde das grandes ângulos que pegavam o amor, aborde a paz A liberdade O verde das grandes ângulos que choravam de joelhos Cabral man часть Onde estão as fontes de Deus pra livrar o mundo agora Dessa dor do céu A terra na cruz da história declarando que a reja subiu a do céu Está escrito que vai se cumprir Quem falou não pente, aí que a reja vai subir Está escrito que vai se cumprir Quem falou não pente, aí que a reja vai subir Está escrito que vai se cumprir Quem falou não pente, aí que a reja vai subir Está escrito que vai se cumprir Quem falou não pente, aí que a reja vai subir Vai subir A reja vai subir Sim, vai subir A reja vai subir Vai subir A reja vai subir A reja vai subir A reja vai subir Está aqui hoje Eu pretendia já estar retornando para a cidade de Sobradinho Mas não pude resistir Estou aqui sem grandes coisas Deus ainda vai continuar Graças a Deus Estarei deixando aqui uma palavra Onde se está no livro de Salmos 145 Onde está escrito assim Eu te exaltarei Por Deus Rei meu E vendirei o teu nome pelos séculos Dos séculos E eu te exaltarei Somente essa parte aqui Deus hoje Fala Na vontade da que eu desde E a providência de Deus E sabe, você está precisando De uma providência de Deus Uma providência urgente Eu não sei em que área Mas Deus conhece Qual é a providência Que você está pedindo para Deus Eu sei qual é a providência Que eu estou pedindo para Deus Eu sei onde Deus Eu preciso que Deus Entre com a visão Que você faça conhecer Dar lugar Abrir espaço no seu coração Basta você se humilhar Para que você possa ser exaltado Então desde já Agradeço a oportunidade Que eu quis Para estar aqui Na casa do Senhor Eu vou estar prometendo também E vou estar adorando a Deus Com o Corírio Penal Que diz assim Que o Espírito de Deus Estará aqui Operando em nossos corações Quem é doar Minha E o Deus Que Deus Enquase a pura Nossa Seja Feliz Mãe Está noite Toda na paz Neste povo ü